Série fictícia, sem o intuito de ofender ninguém, nenhuma religião, crença, fé de alguém ou de insinuar que estou brincando com o nome de Deus, tá? Tudo dito nela é falso, não é pra ser levado a sério e é só pra zoar. Querido e amado inscrito, não. Querido e inscrito, não. Inscrito, aqui quem fala é ela, Parque Ico. Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação, interrogação. Like não é cool, mami. Exclamação, exclamação, exclamação. Pode estar dando a vontade que o dedo não cai. Beijinhos carinhosos e até já. Parque Ico. Vai responder não, puta. Por um acaso você não consegue dar o like enquanto mama o véio da van? E aí O que é isso? 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 Acomoda o fato da gente estar namorando há quase dois anos e, tipo, nós nunca termos transado. Claro que não, deitei. O meu amor por você é maior do que qualquer desejo sexual. Não liga pro que aquele idiota disse. Sei lá, mas eu sei que muitas vezes você quis ter relações comigo e que você só se controlou porque eu não quero. Tei, é inevitável te desejar, tá? Eu não vou mentir que várias vezes sim eu tive vontade de fazer amor com você. De sentir você, de ser tocado por você. Mas eu sei da sua história, você se abriu pra mim. E eu sei tudo o que aconteceu. Eu sei que o que é desejo pra mim, pra você é um trauma. Porque eu sei de tudo que o seu pai fez. Eu sei que você ainda não tá pronto pra isso. Que você ainda não se sente bem com o ato. Porque em algum momento da sua vida, esse ato foi usado pra te machucar. E quem sou eu pra te forçar a fazer algo por puro egoísmo e sadismo da minha parte? Quem sou eu? O meu namorado que não tem culpa do meu passado. Não tem culpa do meu pai de merda. Eu acho que se você tá namorando uma pessoa, você quer ela por completo. Tanto na parte do amor, quanto na parte do sexo. E essa parte eu não tenho te dado. Em compensação, você tem me feito o homem mais feliz do mundo nesses últimos dois anos. Tá? Eu nunca vivi uma história como a nossa. Eu nunca me senti tão feliz como eu me sinto. Estando com você, Titei. E é isso que importa. Tá? Eu te amo, você me ama. E apenas isso basta. A única coisa que eu queria que você mudasse é que você se imposse mais. Não permitisse que as pessoas te machucassem. Eu não sei. Eu queria que você aprendesse a lutar. Ou que você, ao menos, aprendesse a se defender. Porque eu não suporto ver. O pessoal da faculdade fazendo o que faz com você. Te machucando fisicamente, psicologicamente. Me machuca demais ver isso. E nem sempre eu tô por perto pra te ajudar. Então você sai machucado. E isso é sempre, sempre, sempre. Até quando? Aqueles imbecis não vão parar. Então você tem que impor limites. Ah, eu sou aqui. Mas você quer que eu faça o quê? Que eu... Revide a violência com violência? Que eu me defenda dos ataques? Atacando eles? Eu não sei. Eu só não quero que te machuquei mais. Eu sou isso que eu não quero. Rob, vem cá. Tá tudo bem. Eu posso lidar com isso, tá? Não precisa se preocupar comigo. Não, não tá tudo bem, Teyhan. Não tá tudo bem. Para de abaixar a cabeça. Para de aceitar ser tratado assim. Você merece mais do que isso, Tey-Tey. Eu sei, Rob. Mas... Ai, vamos mudar de assunto agora, tá? Eu não quero mais ficar pensando nisso e no pessoal da faculdade. Tá bom. Escolhe um filme bem legal para nós dois assistir. Que eu vou pedir pizza. Tá bom, meu amor. Tey, melhor essa carinha. Tey-Tey não gosta de te ver assim. Eu sei que você fica preocupado comigo. Mas... Não tem como que se preocupar, tá? Tá tudo bem. Hum, Tey-Tey. Dá um abraço. Ai, Tey. Não era para você cair comigo na cama. É que você é tão gostoso de abraçar. Dá vontade de te apertar um montão. E você é tão cheiroso, amor. Você é tão lindo. Eu te amo tanto. Amo esse seu jeitinho doce, meigo. Carinhoso e todo alegre. Ai, não dá esse sorriso que é o meu ponto fraco. Ai, caramba, amor. Eu te amo tanto, mas tanto. Ai, Tey-Tey. Assim, você me deixa com vergonha, amor. Eu também te amo muito, vida. Muito, 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 muito mesmo. Você é o amor da minha vida. E eu quero me casar com você. Eu quero ter uma família com você. E quero viver pra sempre do seu lado. Agora deixa eu pedir a pizza. Que eu tenho uma hora pra voltar pra casa, tá? O quê? É sério isso? Eu achei que você ia dormir aqui, vida. É, mas você se esqueceu que eu convivo com o seu Okidin? Se eu não for embora pra casa até meia-noite, ele mesmo vem me buscar, tá? Porque ele se recusa a dormir sozinho. E por que você não vem morar comigo? Que tal? Tey-Tey, você quer que o Jim me mate? Se eu trocar ele por você, eu vou ser um homem morto, tá? Tá bom, pede a pizza. Que eu só vou descer na farmácia pra comprar algum remédio pra dor de cabeça. Que minha cabeça tá explodindo e aqui em casa não tem nada. Mas é rapidinho. Você sabe, a farmácia é aqui diferente pro prédio. Hum, tá bom. Mas volta rápido, tá? Que eu quero aproveitar o máximo possível de tempo com você. Hum. Tá bom, neném. Eu volto rapidão, tá? Te amo. Eu também te amo, amor. Socorro! Alguém me ajuda, por favor. Alguém me ajuda, por favor. Bruno, você tem certeza que ele é virgem? Absoluta. Esse aí é um nerdão. Ele até tem um namorinho de fachada, sabe? Mas... Pelo que eu sei, eles nunca chegaram nos... Finalmente. Ai... O que é isso? Por que que eu tô amarrado? Me soltem agora. O que que vocês vão fazer comigo? Meu Deus, você é muito fofo. E tão bonito. É uma pena que você tenha que morrer. Eu sinto muito. O que é morrer? Como assim? Me soltem agora. Ei, calma. Sabe o que é? É que nós vamos libertar o Papai Lú. Sabe Lúcifer, Satã. Então, nós vamos libertar ele. E ele vai nos presentear com tudo que a gente quiser. Riqueza, poder, fama. Luxo. Eu mal posso esperar. Mas, infelizmente, pra libertar o Lúcio Ferda Jaula, um dos ingredientes é um garoto virgem como você. Tá vendo o que que sua falta de atividade sexual tá fazendo na sua vida? Não, por favor, por favor, tem problema. Não faz isso comigo, não. Por favor, me soltem. Deixa eu ir embora. Eu faço o que vocês quiserem, por favor. Mas me soltem. Por favor. Eu não sirvo pra isso. Vai dar errado. Vai dar errado. Eu não sou virgem. Eu não sou. Por favor, me soltem. Ele tá mentindo porque sabe que vai morrer. Vamos começar logo isso. Bom, eu vou começar o ritual. E você já sabe. No momento certo, você vai usar essa espada de prata. Que a gente banhou em sangue de garota virgem. E vai usá-la pra acertar em cheio o peito do garoto. Pra finalizar o ritual. Não! Não, por favor, por favor, não! 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 O que que aconteceu? Eu matei o Terran. Por que que ele tá levantando? Não é o Terran. É ele. É você, Fê. Vocês erraram o ritual. Não! Não, mestre! Não! Eu... Eu fiz tudo certinho, como você pediu no meu sonho. Eu disse que deveria ser um garoto virgem. Mas ele é virgem, mestre. Ele... Ele é virgem. Pois você tá errado. Ou você tá achando que eu sou idiota. Adivinha só. Vocês inúteis erraram o ritual. Não tiveram a capacidade de ajeitar um garoto virgem. Incompetentes. E agora, eu tô preso no corpo dele. Dá pra acreditar? E como se não bastasse, eu ainda tenho que suportar ele berrando na minha cabeça. Mas... Mas ele tá morto, não tá? Ele reviveu quando eu entrei no corpo dele. Agora eu preciso decidir se eu vou matar ele, se eu vou deixar ele vivo. Ah, eu vou prender ele no próprio subconsciente. Deixa eu ver uma lembrancinha bem legal dele. Ah, eu vou prender ele com o papai dele. Ah, legal, legal. Adoro essa lembrança. Nossa, que divertida. Eu amei. Terran, você vai ficar aí, tá bom? Se divirta no seu subconsciente com o seu papai. Ai, até que ele é divertido. Agora só me resta me adaptar a essa casca que não é grande coisa. Até eu ver como que eu vou reverter a merda que vocês fizeram. Pra eu poder me libertar do corpo do Terran e procurar uma casca melhor e digna de Lucifer, né? Não que essa aqui seja ruim, né? Mas ela também não é tão boa. Mas, por enquanto... Nada que um trato no visual não resolva. Porra, ele é um nerd fracassado. Fala sério. Nem pra ser um presidente, um empresário ou algo assim. Ah, universitário fracassado. Eu mereço. Ai, eu vou ter muito trabalho com essa casca. Sinceramente, viu? Eu achando que a minha vida aqui fora ia ser só diversão. Talvez fosse melhor ter ficado na jaula, né? Porque pelo menos lá eu não tinha trabalho. Enfim. Mas quem disse que a vida do diabo seria fácil, né? E a gente, você... Quer dizer, o senhor prometeu que iria nos presentear se a gente libertasse você. Sim, eu prometi. E a promessa de Satã é algo muito sério. Eu nunca passo em cima das minhas promessas. Sempre cumpro todas elas. Mas acontece que vocês fizeram um ritual certo? Não. Até porque eu não estou liberto. Eu fui liberto da jaula e agora estou preso nesse corpo decadente. Então assim, quem que vai ter que continuar procurando alguma forma de reverter o ritual pra enfim ter a minha liberdade? Eu, né? Que vou ter que dar um jeito de me livrar desse corpo. E, né? O que que acontece quando você falha? Você é castigado. É, pois é. Isso aconteceu até comigo. Saber que meu pai me castigou. Ele me chutou do céu. Pois é. Só porque eu não queria ser tratado como os macacos, né? Porque ele estava achando que nós éramos iguais. Não. E talvez eu tenha querido ocupar o lugar dele. Mas a minha intenção sempre foi ajudar, sabe? Né? Dar uma ajuda. Ajudar o governar o céu. Assim. Não que eu queria substituir o lugar dele. Só que ele entendeu tudo errado, né? E nem quis saber de conversa. Enfim, né? É, mas você fez uma rebelião de anjos contra o seu pai. Não. Outra coisa que o papai entendeu tudo errado e escreveu lá pra vocês no diarinho dele, sabe? Não foi bem assim, tá? Não foi uma rebelião. É que eu perguntei. Quem que acha que o papai precisa de ajuda pra governar o céu, sabe? E aí os anjos, né? Os bons filhos, né? Só os bons. Porque os ruins não gostaram da minha ideia. Mas os bons filhos do papai concordaram que ele precisava de ajuda. E que era um trabalho muito difícil governar o céu. E que seria legal eu ajudar ele. Só que o papai entendeu tudo errado e chutou todos nós. Enfim, é o preço que a gente paga por tentar ajudar, sabe? E ele ainda me coloca como o vilão lá no livrinho dele. Você deu o fruto proibido pra Eva. Ô, querido, não. Não, 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 não. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Nem perto de Jardim do Éden eu passei. Não tenho nada a ver com isso, não. Ela pegou lá por vontade própria. Não me mete nisso, que eu não tenho nada a ver. Só o meu pai mesmo vai acreditar nessa história de cobra. Ai, ai. Por isso que eu prefiro a Lilith. Pelo menos ela não é fingida, duas caras. Bom, eu já perdi muito tempo com vocês. E eu tenho muita coisa pra fazer, tá? Mas, assim... Né? Quem erra merece ser castigado. E vocês vão ser castigados, sim. Com a morte. Mas, assim, gente. Eu tô muito cansado. Eu tô com o tempo corrido. Tenho muita coisa pra fazer. Então, agora não é um momento bom pra eu matar vocês, tá? Eu tô com um pouquinho de preguiça e tal. Mas, assim. Podem seguir a vida de vocês. Que aí, quando eu tiver um tempinho. Eu mesmo vou até vocês pra matar um por um, tá bom? Ah, é isso, e... Até logo. Com licença. Tchauzinho. De mim. De onde quer que você esteja me ouvindo. Avise a todos. Que o papai voltou. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinhos. Tchau.